Olá meus amigos aqui, jornalista Obero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal E vocês vão assistir agora, são cenas interessantes e arrepiantes, vocês vão gostar muito, assistam até o final Estive em uma casa abandonada, os vizinhos, a passagem para mim, na noite vi o fundo do homem andando pelo portal Ele entrava na casa, sumia várias vezes, então eu fui lá, na noite gravei o vídeo, vocês Eu peço para vocês assistam com carinho, deixe um like para mim ali, um like, um like ativado, deixe um like, compartilhe, inscreva-se no canal Obero Roberge, compartilhe com seus amigos, dúvidas de WhatsApp, com seus amigos, com seus amigos E essa força aí do meu canal, estou quase chegando a 100 mil inscritos do meu, graças a vocês Então, coloco o vídeo, se você gostar, muito bom, assisto até o final, tá? Até mais Essa é a casa aí que está abandonada, né, que me falaram Estão vendo aí, ó Aqui no bairro Passagem Vem do mato É aqui É bem no bairro Passagem Aqui Vai para Madre Essa casa está abandonada Já está escurecendo, vocês podem ver que está escurecendo A casa, onde dizem que aparece A pessoa aparece à noite aqui Vocês vejam a pessoa de noite lá dentro Né? Então eu vou deixar escurecer um pouco mais Vou deixar escurecer um pouquinho mais Vou entrar na casa aí para colocar meu K2, meu Speedbox Tem parte ali que está tudo caído o telhado Tem parte que não Então dá para entrar por trás aqui Aqui no meu lado Né? Pode observar como é que está o estado da casa aqui, ó Casa de material Casa, né? Faltado de um lado aqui, ó Dizem que ali atrás dá para entrar Pela parte de trás dá para entrar na casa Essa é a casa que dizem que parece Um fantasma E as pessoas passam de noite E vejam algo estranho aqui Vejam uma pessoa ali dentro Então eu vou fazer uma investigação sob natural Para ver se tem alguém realmente aí Vou acionar meu K2, meu Speedbox Só vou deixar escurecer um pouco mais E vou adentrar na casa aí Ok? Já já estou de volta aqui Para mostrar ela por dentro Vou entrar e vou fazer Acionar o K2, o Speedbox lá dentro Fazer uma investigação sob natural Para desvendar o mistério dessa casa Não é do nada aqui no bairro Passagem No barão de Santa Catarina Isso já está escurecendo Mais um pouquinho escurece E eu vou entrar na casa Ok? Já volto já Então pessoal Já entrei aqui na casa Aqui Tudo jogado Aqui Olha ali Tudo jogado Soura velha ali Vou ligar meu K2 aqui Liguei meu K2 Oh meu Deus do céu Olha aqui Olha aqui o K2 pessoal Olha só o K2 Olha o K2 Parou aqui gente Olha aí Tem alguém aqui A casa abandonada Nossa Olha o K2 Olha o K2 Tem alguém aqui? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Quem é que está aqui? Meu Deus Olha só Olha só Que loucura Quem é que está aqui? É tu que morreu nessa casa Está por aqui? Que as pessoas vejam a noite Vai até o vermelho É tu? É tu que está aqui? Responde para mim Responde Hum? As pessoas vejam a noite Aqui nessa casa Aqui é tu? Hein? O louco E arrepiou tudo Meu Deus Nossa Vou entrar dentro da casa agora Vou adentrar na casa Vamos ver Olha aí pessoal Estou aqui dentro da casa Olha só Olha só o K2 Olha o K2 Está disparado Meu Deus É tu que as pessoas vejam a vermelha Olha só Deus está acelerado Diocristo em agona Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Olha, olha assim na parede Olha aqui O preto velho Tem alguém aqui? Quem é que está aqui? É tu que aparece à noite aqui O pessoal vê que é nessa casa aqui É tu que aparece aqui? É tu que aparece à noite aqui? É tu? Olha, o caduço está disparado É tu que aparece à noite aqui? Poxa, mas está por toda a casa O pessoal vê alguém à noite aqui Que anda por aqui É tu? É tu que está aqui? Que morreu aqui dentro dessa casa E não quer sair Não quer deixar a casa Por quê? Responde para mim por quê? Por quê que tu não quer deixar essa casa? Opa, aqui Aqui Por quê que tu não quer deixar essa casa? Responde Por dentro até está um pouco melhor Do que por fora, né? Por quê que tu estás aqui? Responde Responde Por quê que tu estás aqui? Hein? Por quê que tu estás aqui? Responde Vou fazer um spirit box Olá, meus amigos aqui Jorge Pista O Nero Roberto Que eu me volto aqui com o meu canal Estou aqui nessa casa Como vocês puderam perceber Então, coloquei meu caduço Detectou alguém aqui A vizinhança aqui As pessoas me Se convicaram comigo O Nero Venha na casa Vem na casa e tal Aqui na comunidade e tal Aqui em direção ao ar Tem uma casa Com o ar Vem do ar E a gente vê alguém à noite Durante um dia Ninguém vê nada Só à noite Então eu me propus Vem à noite Ter um colhão Mesmo A minha noite Eu só vim aqui A casa do meu quarto Encararam Vê se que não Eu vou fazer Eu fiz um Fiz um 14 aqui Eu fiz um 14 Detectou alguém aqui Tem um espírito realmente Então eu tenho que Eu vou agora Colocar o espírito de box Tentar um outro Encontrar Ver se Converse comigo Né Porque hoje Nessa casa Eu não percebi A gente está Estrada por fora Por dentro Quando há Nada de serviço Né Tem um quarto Preto velho No banheiro Tudo Detotado Tudo Detonado Os móveis Estranados As pessoas Não entram Porque Conheiram Então eu vou Fazer um espírito de box Fazer um espírito de box Para ver se Se realmente Tem alguém aqui Né Vou fazer um espírito de box Para ver se tem alguém aqui Então vamos ver Um espírito de box Uma vez De ter alguém aqui Oi Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Oi? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Hein? Quem é que está aqui? Oi? Quem é que está aqui? Quem? Saqueu Saqueu? É isso? Oi, está me arrepiando tudo até, meu pai celestial, oi Zaqueu, é o Zaqueu, é isso, escutei bem Zaqueu, oi, oi Zaqueu, as pessoas passam a noite aqui na estrada que fica ali adiante e vejo alguém andando por aqui, tu Zaqueu, quer aparecer para mim aqui Zaqueu, eu posso te filmar, quer Zaqueu, oi, Zaqueu, Zaqueu, oi Zaqueu, pode falar, o Zaqueu, as pessoas dizem que foi encontrada uma pessoa morta aqui há muitos anos, faz uns 10 anos, oi, depois disso a casa ficou abandonada, encontraram a pessoa morta aqui, e é tu então Zaqueu? Zaqueu? É tu Zaqueu que estava aqui a noite, que as pessoas encontram aqui, é tu que está, hã? Sou eu? É tu mesmo então? Oi, é tu Zaqueu? Sim, sou eu, sim sou eu, viu, bem nítido né, sim sou eu, ô Zaqueu, o que aconteceu contigo? Oh, tem cachorro aqui perto, meu Deus, aí fica mais sinistro, ô Zaqueu, o que aconteceu contigo, o que aconteceu contigo que tu foi encontrado morto aqui, o que aconteceu contigo Zaqueu? Hã? As pessoas te encontraram morto aqui, 3 dias depois parece que estava morto, é isso? Pô, que susto do caralho, oi, tu que está me assustando aqui Zaqueu, hein? Não, vulto aqui, é tu Zaqueu? É eu? É eu? Estou arrepiado, meu Deus do céu, caí fora daqui O Zaqueu, por que que tu está preso aqui Zaqueu? Faz 10 anos que as pessoas começaram a te ver por aqui, por que que tu está aqui Zaqueu? Hã? Estou com medo, porra, está me dando medo, hein Zaqueu? Por que que tu estás aqui, cara? Está me dando medo, pataura Hã? Por que? Fala Fala Hã? Por que que tu não quer ir para, tu quer ir para a luz Zaqueu? Hã? Responde, tu quer ir para a luz? Zaqueu? Quero Hã? Eu disse quero Por que que tu não foi Zaqueu? Está aqui preso nas trevas, na escuridão, nessa casa abandonada aqui, por que? Hã? Pai do céu Tu está arrepiado Oi Oi Zaqueu 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 Vou fazer uma oração para ti Vou enfocar minha avó Catarina, minha mentora e o anjo Gabriel Para te levar para a luz Está ok Zaqueu? Tu quer? Zaqueu? Estou aqui com o meu Spirit Box Oi Esse app Anarion Detectou o Zaqueu que está conversando comigo aqui Zaqueu? Tu quer ir para a luz? Eu invoco a minha A minha avó Catarina Vó Catarina Vó Catarina Se faça presente Vó Catarina se faça presente Oi Estou aqui? Estou Estou aqui com o Zaqueu? Vó Catarina Sim Já se sinto mais tranquilo Viu? Sim Vocês viram? Sim Ô Zaqueu Ô Zaqueu Tu está vendo o anjo O anjo O anjo Gabriel Estás vendo o anjo Zaqueu? Estás vendo? Estou Tu segue o anjo Zaqueu Sai daqui Vá embora Tu queres? Quer Zaqueu? Sim? Quero Então está Zaqueu Acompanhe o anjo Gabriel Obrigado Minha mentora Vó Catarina Obrigado Vó Catarina Concluído? Hum? Concluído? Concluído Vó Catarina? Concluído? Sim Sim Oi Oi Concluído? Sim Sim filho Obrigado Está vendo? Vou fazer uma oração E volto já Puderam perceber Fiz um ultra contato Aqui com o meu espírito de box Com a Narion Conseguiu detectar O tal Zaqueu Ele disse que era Zaqueu Vocês perceberam Invoquei a minha mentora Vó Catarina Ele foi encaminhada para a luz Fiz algumas orações Ele Junto com a minha mentora Então se você gostou desse vídeo Deixe aqui o teu comentário Deixe o comentário aqui Deixe o seu comentário É muito importante Deixe o seu like Deixe o seu like Compartilhando com as pessoas Seu grupo de whatsapp Essa força E toque esse vídeo para frente Compartilhe Inscreva-se no canal Omero Compete Um abraço Até o próximo vídeo Tchau pessoal Até lá Tchau Tchau